Escrevi o mesmo exercício de subtração duas vezes. Aqui, como podemos ver, estamos a subtrair 172 a 629. Aqui, expandi os números. Escrevi 629 como 600 mais 20 mais 9. E reescrevi 172, o 1 é de 100, então é isto. Isto representa 7 dezenas, está na casa das dezenas, portanto é 70, e o 2 representa 2 unidades, ou seja, 2. Daqui a pouco, já vamos perceber qual a utilidade disto. Vamos começar a subtrair. Comecemos pela casa das unidades. Então temos 9 menos 2, que é, obviamente, 7. Aqui também podemos dizer que 9 menos 2, temos o sinal de subtração à frente, é igual a 7. Bastante simples. Mas, depois, temos uma situação interessante. Quando chegamos à casa das dezenas, vamos tentar calcular 2 menos 7. Vamos tentar calcular 2 menos 7. Vamos tentar subtrair 7 a 2. E ainda não aprendemos a trabalhar com números negativos. Havemos de aprender isso no futuro. Portanto, temos um problema. Como se subtrai um número maior a um número menor? Felizmente, temos uma ferramenta chamada reagrupamento, ou empréstimo. Podemos imaginar que vamos pedir um número emprestado. Por isso é que isto nos é útil. Ao subtrairmos 7 a este 2, na verdade, estamos a subtrair 70 a este 20. Não podemos subtrair 70 a 20. Mas temos outros valores neste número. Temos a casa das centenas. E se tirássemos 100 a 600? Nesse caso, ficaríamos com 500. E se dessemos esses 100 à casa das dezenas? Se passarmos esses 100 para a casa das dezenas, quanto é 100 mais 20? É 120. Não alterei o valor 629. O que fiz foi tirar 100 da casa das centenas e passá-los para a casa das dezenas. Reparem. 500 mais 120 mais 9 continua a ser 629. Não alterámos o valor. Como fazemos isso aqui? Bom, se tirarmos 100 da casa das centenas, este 600 passa a 500, depois passamos este 100 para a casa das dezenas e transformámos-los em 10 dezenas. Nesse caso, isto passa a 12. Isto passa a 12. Mas reparem. O 12 na casa das dezenas representa 12 dezenas, ou 120. Portanto, esta é apenas outra forma de representar isto. Não há aqui nenhuma magia. Muitas vezes chamamos a isto pedir emprestado. Dizemos, tirei um 1 ao 6 e dei-o ao 2. Mas porquê que este 2 passou a 12? Porquê que adicionámos 10? Adicionámos 10 dezenas ou 100. Tirámos 100 daqui. 600 passou a 500. E 20 passou a 120. E agora já podemos subtrair. 12 dezenas menos 7 dezenas é 5 dezenas. É o mesmo que dizer que 120 menos 70 é 50. Por fim, temos a casa das centenas. 5 menos 1 é igual a 4. Mas isto, na verdade, é 500 menos 100, que é igual a 400. 500 menos 100 é igual a 400. E o resultado é 457, que é o mesmo que 400 mais 50 mais 7. 300 menos 100. E aí